E aí velho, você vai pra onde, desliga o celular primeiro, depois você vê o que você faz Isso, digitando Animal velho, é um animal mesmo E aí galera, beleza? Começou mais um vídeo do escape na cidade O busão quebrou ali Então o esquema da ponteira é esse aqui, cara É em marcha lenta Passado desapercebido Ninguém vê que eu tô passando Certo? Essa é a ideia principal E aí velho, você vai pra onde, desliga o celular primeiro, depois você vê o que você faz Isso, digitando Animal velho, é um animal mesmo E se você quiser E quando você subir o giro, aí a moto vai roncar Esse é o segredo Esse é o segredo dessa ponteira Se você tiver interesse na ponteira É essa aí que está passando aí nas imagens Porque como eu estou em cima da moto, vocês não estão conseguindo ver Mas esse é o design dela E o ronco dela é esse que vocês estão ouvindo Certo? Quem tiver afim, link aí na descrição do vídeo Você adquire a sua ponteira para Z900RS Design exclusivo Customer escape na cidade Certo? Passar aqui Então é isso Estamos aí Indo rumo à Avenida Paulista A mais paulista das avenidas Vamos lá Aí vocês vão comigo até ali mais ou menos Até ali Jorge Ucelino E aí a gente desliga, beleza? Vamos trocando uma ideia aí Queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal Muito obrigado Aos inscritos novos, sejam bem-vindos Quem está aqui por causa da Z900RS Muito obrigado Se tiver alguma dúvida Deixa aí na descrição do vídeo, beleza? Acompanhe a gente lá no Instagram Gus Underline escape na cidade Dois canecos Moto Experience Está tudo aí na descrição do vídeo para vocês O link dos parceiros também Corse O Ride Jeans Então é um jeans de segurança Que protege a sua pele, certo? E temos também Como parceiro a barbearia da Moca Um abraço a todos os meus amigos lá da barbearia da Moca Em breve estarei lá Porque o cabelo já cresceu É, velho Isso aí é Cada mês tem que colar lá Aí a equipe do Fabiano vai te atender bem Certo? Estádio do Morumbi Olha aí Para o São Paulinos Para quem gosta de futebol Estádio do Morumbi Sou vizinho aí do estádio do Morumbi Eu não curto futebol Eu sou aquele moleque que Em vez de paula de futebol É paula de basquete Um bom tempo da minha vida Eu fui basqueteiro E também fazia natação Desses eram os dois esportes que eu gostava Muito por conta da época Começando a vir para o Brasil A tal da NBA A liga americana De basquete E era aquela época lá de Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls Que era Os times da sensação do momento Michael Jordan Ixi, velho Puta Magic Johnson Aquela época boa ali Do Boston Celtics Scott Pippen Ah, busão Você vai vir mesmo, né Você vai vir mesmo Filha da puta O cara jogou, velho O cara veio A preferencial Para quem não sabe Antes de falar merda A preferencial é de quem está na rotatória Tá Então Vocês não souberem isso Quem está achando ruim aí A preferencial é de quem está na rotatória Então quem já está no meio da rotatória É que tem a preferencial Quem está chegando tem que esperar Então O que aconteceu ali O busão viu Que abriu o farol Ele se jogou ali Para ficar mais fácil para ele Isso é louco, velho Você é louco, tio Ih, cara Chicago Bulls Eu Eu sempre gostei de ser diferente Tá ligado E aí Eu sempre buscava um time diferente Assim para torcer Que não era Vamos, tio Caralho Caralho, velho Não anda, mano Eu sempre busquei um time diferente Assim para torcer Sabe Mas a gente não tinha muita informação Né, velho Aquela época a gente não tinha muita informação Mas eu gostava, mano Mas eu gostava, mano Até hoje eu gosto da NBA Não estou acompanhando tanto quanto eu gostaria Mas confesso que eu gosto bastante E uma das coisas mais legais que eu já fiz assim Na minha vida Foi depois de velho, cara Isso faz uns, sei lá Cinco anos Eu assisti um Uma Eu estava lá em Miami E eu assisti uma partida do Miami Heat Lá no Triple A American Airlines Arena E era a época ainda que o Que o Como é que ele chama, mano Puta, como eu sou ruim de nome, velho Acho que é a idade mesmo O Lebron James ainda estava no O Lebron James ainda era Era a estrela lá do Miami Heat Aí eu comecei a torcer para o Miami Heat Foi animal, cara Que espetáculo Compramos meio de última hora Assim, ficamos lá em cima de tudo Assim, cara Os caras ficavam desse tamanhinho Assim, ó Na quadra Mas mesmo assim Puta, que foi legal demais, cara Eu não me lembro contra quem eles jogaram Lógico Não estava nem lembrando O Lebron James Eu não lembro O que eles jogaram Enquanto foi o placar Mas sei que foi um placar Muito apertado, assim Que, cara Ele ia continuando Porque alguém tinha que ganhar, sabe Meu, foi até tardão o jogo, assim Puta, e foi muito legal, velho Muito legal Talvez vocês conhecem um pouco mais de mim agora Porque eu sou mais do basquete Do que do Futebol Futebol é meio aquilo, né Meio O futebol é meio goela abaixo, né Se é pequeno já Você nem sabe E aí te perguntam Que time você torce, né O futebol vira conversa de elevador Conversa de quem não se conhece É, é coritiano Né Ainda temos muito disso aqui no Brasil Então Quando eu era moleque Aí meu pai me falou Que eu era corintiano Eu acreditei E eu gosto do Corinthians agora Fui eu que escolhi, não Mas eu curto Sou corintiano Apesar de não acompanhar Não sei Quem são os jogadores do Corinthians Eu não sei Que campeonato de futebol Tá tendo hoje Mesmo porque eu não assisto TV aberta Eu não faço a menor ideia Eu não sei nem se tá tendo jogo Se não tá tendo jogo Eu sabia mais Quando eu morava mais próximo Eu morava mais próximo ainda Do estágio no Morumbi Aí eu lembro que Às vezes de quarta-feira Quando tinha jogo do São Paulo Eu sabia Porque ficava um maior trânsito Perto de casa E E aí eu acabava sabendo, né Meio sem querer Meio por Porque eu tinha que saber Mas Eu acho, né Como toda Como toda O vício Ou como toda A galera brigar Por causa de futebol Eu acho uma pagada Os puta cara milionário Lá jogando bola Correndo atrás da bola Os puta cara milionário Ganham Fortunas e fortunas E fortunas de dinheiro Aí os caras vão assistir Aí na hora que eles estão Indo embora Do estádio Eles se encontram Numa estação de Metrô De ônibus Na rua E se quebram na porrada Ou na ida Ou na volta Tá ligado? Aí o futebol Passa na TV Mas tem que esperar A novela acabar Então o cara vai pro estádio De futebol Sai de madrugada Praticamente E tem que ir trabalhar No dia seguinte Puta Olha que carro Cara Esse é o carro Dos meus sonhos Audi RS 6Rs 6Rs 5Rs Sei lá Essa Perua Acho que é a 6 Perua Como eu gosto desse carro Esse carro aí É o carro ainda Dos meus sonhos É o carro que eu vou ter Ainda Esse carro aí Mas muito louco É muito louco Perua Audi Perua é Como é que é? Station wagon Que fala Perua Na minha época Eu falava perua Agora não tem mais Não fabrica mais Essas peruas Não tem Nenhuma marca tem mais Tinha Palio Weekend Mas acho que não fabrica mais Paraty É Paraty Acho que não fabrica mais Não tem mais Não tem mais